Você vem devulsionando aqui, ó, na lateral, bem junto do canal, e aí você vai seccionar lá embaixo no canal horizontal, vai fazer uma hechotomia da bulha, e eu sempre coloco o dreno, tá bom? E aí, ó, olha aqui o que a gente tem. Olha aqui o nervo facial passando bem aqui embaixo, bem coladinho. Então, quando você mexe só no canal vertical, as chances de você lesionar esse nervo são mínimas, tá? Mas quando você tem que ir até lá embaixo, você pode lesionar. E aqui a gente tem uma artéria auricular maior também, que também é uma veia que sangra bastante se você lesionar ela, tá bom? Então aqui é a técnica de ablação total desse canal auditivo.